Olá, meu irmão. Você sabe como é que isso? Toda essa pele que se torna, vai lá. Ah, meu Deus. Ele te ajuda com isso. Ele te ajuda com isso. Ele te ajuda com isso. Você sabe que eu tenho um homem que me amava, mas eu tenho um homem que me amava, mas eu tenho um homem que me amava. Eu realmente gosto muito. O que você quer fazer? Ele é um geniês. Ele é um geniês. Ele é um geniês, Juliana? Dia eu tenho um homem naquele limite, deste tempo. Ele é um homem e eu estivei com ele por nada. e, quando o homem foi a Melina Juri, eu estivei com o oceano, aí ele me olhou e disse, não é lindo. Foi o primeiro tempo da errei que eu conheci isso. Jesus